As nossas ideias e conceitos foram embasadas na aula de Comunicação, Educação e Tecnologia, onde usamos não somente o conteúdo desta matéria, mas também de outras disciplinas que estudamos durante este período. Trouxemos as ideias para o Hitpicture da questão social e diferenças de classes, pais alienados pela mídia, da política, consumismo, tecnologia utilizada para o bem, estereótipos, linguagens, signos, ícones, símbolos, uso inadequado das redes sociais por menores de idade, Copa do Mundo, negligência dos pais com os filhos, filosofia e a influência na mídia sobre a vida das pessoas. Chegamos à conclusão de fazer uma história em quadrinho bem simples, onde a personagem recebe uma informação de um jeito e como a mídia consegue transformá-la de forma a manipular as pessoas, a questionar até mesmo seus próprios valores. Vamos usar a mídia para demonstrar, para que as pessoas não se tornem analfabetos midiáticos e tenha o interesse de obter o conhecimento e saber exatamente o que é verdadeiro para saber interpretar tudo o que você ouve ou ler.